E aí E aí E aí E aí Para ganhar aqui, sejam muito bem-vindos mais rapaziada No vídeo de hoje eu tô jogando de Laoi na top lane Então só para na gameplayzinha Caras, vídeo de hoje a gente tá Continuando aí a nossa saga aí De como jogar de AZ Tentar lançar o Braba nessa gameplayzinha daqui, tá? Fazer o meu máximo, então bora na gameplay, véi Valeu muito a gameplay, né mano? Mais um de gameplay, é... Caras, é o seguinte As coisas da Laoi são, tipo, até que bem de boas, tá? A passiva dela é a profetisa de um deus no oceão Ela basicamente atrai a presença da sua deusa E faz com que surja um tentáculo ao seu redor É... Ela faz com que o tentáculo surja um terreno próximo Então, tipo, se você Tiver perto de uma parede específica Talvez nasça uma parede específica Aqui não tava perto da parede que nasceu aqui Então o interessante, já que eu não mudo a lista É que eu vou ficar aqui, ó Como é que agora já é meio tarde, tá ligado? Depois eu ter spawnado mais tentáculos de um jeito melhor Mais inteligente Mas já é suave É... Então eu vou ficar aqui e vou spawnar um tentáculo aqui E aí basicamente isso ocorre cada 20 segundos E isso upa com o meu XP Pelo que tá aparecendo ali Tentáculos não atacam por conta própria Mas podem esmagar por meio de outras habilidades de Laoi E eu esmagar, que é o hit tentáculo Que causa dano físico E se atingir ao menos um campeão inimigo Eu registro 4.5 da vida perdida Lembrando que Esse 4.5 da vida perdida Pode ser destacado mais de uma vez Pelo mesmo tentáculo Caso eu castre o esmagar mais de uma vez E não só isso Como também de brinde A gente já tem a vantagenzinha aí Que Se Se Eu tiver Mais de um tentáculo Vai ir lá mais de 4.5 de HP Tá ligado? Porque vai ser mais de um tentáculo batendo Então é uma parada bem interessante Tá? Bom, meu Q Eu basicamente dou uma tentáculo lá pra frente Passivamente O dano do esmagar aumenta em 10% No caso atualmente tem 10 dano físico Tá? Já que eu não tenho muitos itens Essa passiva tipo assim Não é tão boa Acredito eu Não tem tanto scaling assim Tipo Ela é ok Mas tipo assim Não é tipo Caramba Você tem que fazer muito AD Para que a Laoi dê IK E dê muito dano Acho que não é muito Muito nessa vibe não Tá ligado? E aí também Ativamente A Laoi brande o seu índigo E aí eu faço com que O meu tentáculo aqui Esmague a frente Tá ligado? Então no caso É o tentáculo que tá Na minha mãozinha Beleza? É Aquele vai quebrar o tentáculo Não tem o que eu faça O meu boneco só vira um boneco de verdade mesmo No level E No level 3 Quando eu tô com E o paro Tá ligado? Antes disso eu tenho que ficar farmando E ficar suave Meu W Cara Eu buffo meu próximo auto-ataque Eu ganho um pouco mais de range Para bater no campeão inimigo E Peguei ele Nice Eu quero ficar sabugando o bagulho Ó Nice É Eu buffo meu próximo auto-ataque Eu consigo dar um mini dashzinho Eu fico um pouco range Tá ligado? Para dar o hit Buffado no campeão inimigo No alvo inimigo aliás Peguei de novo Nossa senhora Aqui ele Se ferrou Ai que delícia Aqui ele se ferrou legal Ih Tô mudando no meu tentáculo ali Ai que legal Ai que legal O cara tá jogando mal contra ele Eu gosto Jogue mal Eu sou horrível Jogue muito mal Vou colocar meu E E aí além disso também Eu proco Quando eu ataco com o meu W Os meus tentáculos próximos Vão usar o Esmagar No No Mirando no campeão No alvo No caso inimigo Que eu usei meu W Beleza? Então tipo Se eu usar o W nesse minuto Que tá morrendo agora Os dois tentáculos Ou esse tentáculo próximo aqui né Vai dar o Esmagar dele Focado naquela unidade ali Que eu acertei O W Tá ligado? Então tipo Tu sempre tem que tentar jogar Mano Perto dos seus tentáculos E aí você tenta Tipo bater no alvo Com o seu W Pro tentáculo bater no cara também Tá ligado? Tipo é a sua meta de vida De lá oi mano Você também pode ficar Pouqueando e tal Mas o ideal é você jogar No seu tentáculo É o real do seu tentáculo Tá ligado? Boa Ó e sempre que possível Você tem que fazer o seguinte Cara Você tem que ficar Dando E no alvo Inimigo E não só dando E no alvo Inimigo Mas você tem que ficar Dando tipo assim E tá A passiva que você puxa Do cara Tá ligado? Peguei ali Nossa esse cara Agora se viu legal Nossa senhora Eu nem flechei Mano Tô suavão Ele flechou Pô e lá É bem divertido de jogar Tá bem Ele tem TP Mas eu vou dar esse hitzinho aqui Safado Maroto Vou dar B Ele ter gasto o flash Dele foi muito alegria Pra nós Tá? Muito mesmo Ah eu errei o mato Meu Deus Ninguém viu nada Tá safe TP no mid É um jacks mid Agora que eu vi Jesus Oh é legal Na real Os caras tão full AD Menos a Kaiça Mas os caras tão full AD A gente pode então Fazer a boa Hum Eu acho que essa Essa bota aqui Vai fazer diferença No meu jogo Então pega ela Ah Ah e detalhe Tá o dano do meu W É 7% da vida máxima Como dano adicional Então é bem legal Porque ele escala Quanto mais tanque você fica Mais benefício você tem Tá ligado Ai mano Eu joguei mal Eu cancelei auto ataque Se eu consigo estourar Meu W nele Seria muito positivo Pra gente Eu joguei errado Aí meu W no caso É o teste do espírito Eu casto essa skillzinha Pra uma direção Tá meu mouse Óbvio Se Hum Se eu achar um campeão Inimigo nela Ó Eu crio esse clone Do cara Basicamente E Tipo assim Ele vira meio que O foco do meu Do meus tentáculos Tá ligado Os tentáculos Insta esmagam Na direção do clone Tá ligado Tomou Caraca aqui É sério que Nossa Tomou gap Oh Ele se ferrou aqui também Não E agora eu consigo Tranquilamente fazer isso aqui E desce a brick De imediato Eu pego dois bricks Aqui Meu W bate na torre Inclusive Você pode usar o W Bater na torre mais rápido Mais Peguei dois barricadinhas Nossa Eu tô muito feliz da vida Nessa matchup Daqui Cara Eu vou ser sincero com vocês Eu nem sabia que Laue era tão forte Assim contra a sede Eu não sei se esse cara Tá jogando muito mal Matchup Ou se tipo New Champion Realmente é muito forte Contra o dele Tá ligado Mas que bizarro Não Doideiro demais Bom Já vou fazer isso aqui Vou fazer Tab Ninja Eu vou comprar uma potesinha Vou esperar ficar full life Agora eu vou pra lane Boa Aí como tava dizendo Meu E Eu arranco o espírito De um campeão inimigo Por 7 segundos O espírito Ele fica lá Durante 7 segundos Até ele sumir Aí o espírito Pode sofrer dano Como um campeão E 48% Desse dano Ecoa no dono Então Se eu dou esse ano 7 48% do dano O que é causado no espírito Vai ser equado no dono No 7 Se o espírito morre Ou se o alvo Fica fora do alcance Antes desse espírito sumir O alvo fica marcado Por 10 segundos E sofre 80% de slow Cara É um slow Ridiculamente forte Tá ligado Tipo Não é nível W do Nasus Mas é um slowzinho bem chato Tá ligado E aí Inimigos que estão marcados Fazem com que tentáculos Surjam ao redor deles Durante 4 segundos Também Tá ligado Então é uma parada bem forte Porque o cara que tiver marcado Ele fica Ele fica sofrendo Um zone ilegal Dos tentáculos que estão Spawnando ao redor dele Então é uma parada interessante A cada 4 segundos Tá Não por 4 segundos Perdão Portuguesa que faltou É uma parada bem interessante Porque o cara ele fica Tipo Ele se coloca Não é que se coloca na posição Mas ele fica zoneado Durante um tempo Então é uma parada bem forte É E além disso Os tentáculos esmagam Automaticamente os espíritos que nascem E os espíritos marcados Então foi o que eu falei aí Assim que você spawnar O tentáculo no chão É Assim que você pegar O espírito Entregado Ele já vai poisar Aí vamos lá Outro detalhe Seguinte O seu espírito O espírito que você puxar do cara Ele vai tomar o esmagar dos seus tentáculos Sempre que você usar uma habilidade Certo? Então Se você puxa o espírito do cara Aí você usa o seu W Ai Lindo pra trás Se você usa o seu W No tentáculo O tentáculo vai bater Ele já Os tentáculos já batem automaticamente Se você puxar Se você usar o seu W Ele bate uma vez O Q Bate outra vez Tu tem que se atentar Pra tu não fazer isso aqui Tá vendo? Eu dei W Que é o mesmo tempo E aí Tipo Se isso fosse no espírito Os tentáculos não bateriam duas vezes Se você Tipo Tá no espírito Você tem que dar W Auto ataque Q Porque aí o teu tentáculo Vai bater duas vezes Tá ligado? Então uma vez pelo W E outra vez pelo Q Entendeu? Então É interessante você ter isso em mente Aí ó Olha isso Que bagulho esquisito Tomou o bagulho Vai ficar spawnando o tentáculo Na cabeça dele ali agora E eu vou usar os outros tentáculos Pra puxar ir mais rápido Ao invés de ficar dando Q Na wave e tal Gastando uma mana absurda Aqui ó Eu só dou W E o tentáculo vai bater aqui Tranquilo Vai dar dano bônus E de boas Ai mano Vocês viram como ele ainda hesitou ali? Sacanagem Isso hein Eu não quero ficar tomando o stun dele Tá ligado? Não pode ficar me complicando aqui Eu quero guardar minha mana também E aí minha ultimate é o seguinte Eu vou pular E aí eu vou bater com o ídolo no chão Eu dou dano em área Pros inimigos que estiverem próximos Então é uma parada bem legal Bem interessante É Não só puro dano em área Como ainda Eu faço spawnar um tentáculo Pra cada inimigo que estiver próximo Tipo E torno meus tentáculos Inalvejáveis Invulneráveis Ou seja O meu tentáculo normalmente tem dois de vida Se eu faço essa playzinha aqui Perto de uma área que tem mais tentáculos Isso aqui é muito positivo pra gente Cara Porque tipo assim Literalmente Calmou Puxei ali Nossa esse cara tá ferrado Sabe o que eu falei? De dar o Q junto com o W? De novo ali Eu fiz isso ali sem querer Na emoção No carro do momento aqui E os tentáculos não coisaram Não bateram duas vezes Tá ligado? Mas tá suave Ele gastou flash Mano What? Eu tenho tempo em 20 segundos Então aqui eu tô bem tranquilo Cara Que doideira mano Vou usar o meu W aqui Pra puxar essa wave Mais rápido E o bom também É que uma W custa tipo 30 de mana É muito safe É pouquíssima mana Que gasta Tá ligado? Pô Tô com mais que o dobro do farm do cara já Dois de vida de diferença Eu vou fechar a manual Porque esse cara não joga É bizarro mano Bizarro 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 Dando ele na pancada infinito Ó Aqui eu não tenho tentáculo Tá vendo como é que eu dou Pouquíssimo dano É um dano bem porco No eco dele No bagulho dele É muito chato Tá ligado? É muito feio mano É pouquíssima coisa e tal Não vale a pena Mas ele tomou uma marca igual Nossa Era só ele ter tipo Esperado suave Que eu não daria tanto dano assim nele Mas ele ficou No caso do momento Ele saiu do bagulho E tomou a passiva ali A maledicione E aí da minha ultimate Tá? Eu torno os tentáculos Nalvejáveis E Tipo eles vão esmagar 50% mais rápido Então ó Essa animação Ela fica mais rápida Tá ligado? O que é uma parada Tipo muito nice E detalhe O meu W Ele fica com o dano reduzido Então é tipo assim É mil vezes delicinha É pra nós Tá ligado? Ó Estourou com o W Estourou com o W Ih Nossa não estourou com o Q Ah estourou de novo sim Ah sei Ele tomou uma passiva Será que ele Mano se eu puxei eles não Que tinha acabado Além dele se pá Se eu puxei ele de novo Ele tipo Ele literalmente Já acabou olhando dele na real né Mas ele vai ter que dar B mano Ele vai ser forçado da Recal Ele tá tipo muito cagado Porque senão eu derivava ele Tá ligado? Aqui eu acho que eu já poderia ter derivado ele Umas 10 vezes inclusive Mas eu tô com Tô sendo muito brother dele Tá ligado? Eu vou reitar esse aqui Pra barricada cair Eu já quero andar aqui pra trás Da torre dele ó Pra eu já Fazer uns tentáculos Espaunarem aqui Eu estaria muito puto Se eu fosse ele mano Porque ele sim veio top Uma vez só Não ajudaria absolutamente nada Tá ligado? E ele tá tipo Mano A mercê De Deus aqui O tempo todo É sério Ele tá tipo muito cagado E agora Eu posso ficar aqui atrás Da torre dele E ele não faz nada Tem uma passiva de novo A torre dele tá caindo Ele tá perdendo o minion Mano ele tá muito ferrado Esse cara ele tá muito ferrado Eu joguei mal mano Por ele ter lutado antes Pra cancelar o ED Ele trollei Bom A torre dele com certeza vai cair Minha ult foi ruim tá Minha ult foi bem ruim aqui Será que o meu Washington Quer pegar aquele gozizinho Eu pego Deixa eu levar aqui logo Essa torre Vou Vou ficar aqui por perto Por causa do loot passivo E a torre do top caiu Antes da torre do bot Tá ligado? Só sucesso galera Do mal Só sucesso Eu ainda tenho que demolir Pra segunda aqui Mas a gente não tem Arauto né mano Tomou E vai tomar meu Quase que morre Meu Deus Vai tomar passivo Ele ainda doeu Pede palma no tentáculo Aqui eu vou ter rende Pra bater o meu demolir Safe demais Hum Não peguei Nice E detalhe tá Como você não precisa Ter dano De lá Oi mano Se você faz tanque Fica mais difícil E os caras te matarem É um bagulho meio bizarro Tá ligado Só quero fazer uma servida Aqui toda da recal Agora Tô muito avançado Já tô muito tempo no mapa Tenho 2300 de goz na bag Tá ligado Então aqui é legítimo Só dar B E ficar suave Ele tá mandando pra frente Porque alguém tá vindo Atrás de mim não Vou parar aqui mano Lembrando que Sobre minhas runas Inclusive tá Eu tinha dito que Eu acho que eu já falei Você pode pegar Conquistador ou Grasp Ou aperto dos mortos-vivos Nesse game daqui Eu peguei como criador Porque tem CC no top CC no mid CC no sup Tá ligado É muito CC mano Então como é muito CC Eu acabei optando por pegar O que eu posso fazer aqui agora Na real Vou fazer isso aqui Pô eu vou muito fazer isso aqui Nice Como é muito CC Eu não queria perder A tenacidade da minha runa Tá ligado Já que eu tava contra um campeão AD Com certeza Ou era de X ou era 7 Eu não queria perder A tenacidade da minha runa Porque senão Eu seria forçado a fazer Mercury E lá não tem dano mágico Fora Kais Tá ligado Então na minha cabeça Não faz sentido Um bagulho desse E eu também não queria perder A presença de espírito Porque é um sustain de mana Muito bom E nem tipo Queria perder até a morte Até a morte cara É muito forte pra ir lá Oi Porque você é uma campeã mano Que se joga muito No meio de todo mundo Tá ligado Não necessariamente Não necessariamente Não necessariamente Você se joga Você tipo assim As pessoas se jogam Dentro de você E você É muito melee mano Muita coisa se batendo e tal Então você tem que ficar Tipo vivo O mais tempo possível E além de ficar Tipo o maior tempo possível Tu também tem que dar dano O dano de maior tempo possível Quanto mais dano tu causa Melhor Porque Tem um tentacle Vai causar mais dano e tal Então Show de bola A sorte dele É que o meu tentacle Demorou pra nascer Senão esse cara Tá cagado de novo Vou usar o tentacle Showave aqui no top Beleza Nesse ponto aqui Cara Só fica o top infinito Mano Sendo sincero Olha o meu farm Com o parado ao dele Tipo Se o cara vier em top lá Meu time faz dragão Eu acho Eu espero pelo menos Então tá suave Tá ligado O ideal Só seria esse Humilho Law Ter guardado um pouco melhor A topside Pra ter mais noção De quem que tá vindo aqui Ou não Tá ligado Mas no geral Tá suave Eu vou Deixar uma hardzinha Aqui embaixo Pra eu pelo menos Ter um pouco De tempo de reação Puxei ali Ele flechou Senão ele tinha morrido Morreu Nice Tô muito giga Cara A gente vai levar top Aqui ainda Suavinho Vambora Cara Meu jogo tá Meu time tá tipo Tá acabando Lá embaixo Mas tamo levando Tudo do top Então é isso Tamo suave demais Aqui Foi 7 flechas Inclusive Puxar aqui A alma dele Fica basicamente A alma dele Aqui agora Ele vai tomar o pacto Eu tenho de morrer De novo Não Mano eu errei Isso aqui Melee Agora Calma aí Que agora deu bosta Aqui mano Pelo amor de deus Esqueça tudo Ele tem flech né Caraca mano Foi close isso aqui Cara mas tá bom Ele ter pego esse gold Foi bom Porque eu só ganho Desse cara infinito Tá ligado E se eu tivesse fechado Disse aqui antes Era over demais Bom aqui agora Eu posso fazer Coreia de Pinhoso Eu tô contra 7 Tô contra Jax Tô contra uma rapaziada Que realmente Tipo Cura Tá ligado Legal Então eu posso fazer Isso aqui E aí cara De próximo item Eu acho que Mano Eu tenho um plano Eu vou fazer anátema Porque eu coloco Anátema na Kaiça Ela é o único dano mágicular Então se eu socar Armadura na minha build E eu coloco anátema nela Ela vai me dar um reduzido E eu consigo ter um puff Assim entre aspas Tá ligado Então é show de bola Aqui nesse ponto Eu não quero gastar meu TP No top Porque eu acho que Não vale tanto a pena Assim tá ligado Vou falar com o meu time aqui Deixa eu ficar bot agora Tenho TP Para o Baron Fiquem topside E miss Do ave 7 Tá ridículo Ridículo E fraco Vocês lidam com ele Sem F também Eu Bato Na porta dos caras Pelo bot Let's go Essa é a call E o Jackson Gastou flash naquela hora Do top lá ainda Ele tá muito ferrado Só vou ficar aqui no bot Tranquilinho Hordezinho ali Ó Só deixa o tentáculo nascer E jogar com o tentáculo Sem mistério E só pra continuar com a minha runa Eu também tô de determinação Na secundária Pra pegar boneplating E demolir Demolir é muito forte A gente tem muita pressão De levar a torre Meu W dá muito dano em torre É muito forte mesmo Então é uma parada bem boa Todo mundo saiu do mid Todo mundo tá vindo o bot Ó Guarda Baron E ameaça Lá O complicado é que a minha venda Tá buildando mal E a Kindred Tá muito fraca Mas tá bom Ah não pegou nele Agora vai pegar Ele tá aqui Ah tá Eu ia falar isso agora mesmo Ele só tá fazendo isso aqui Porque tem mais gente Pode Ó Aqui eu só ficava Terminando uma do Nautilus Tá sem mistério Nice Tá sendo sabugado Show de bola Provavelmente a caixa tá aqui também 4 bots mano Tomei tinha em CC Aqui acabou Cara Eu falei Joga topside No time inteiro tá bot Vai Faz isso aqui guys 4 no bot Meu pai do céu Ó Easy Ignite Ult do Nautilus Eu não vi se a caixa soltou Mas foi também a red Do Jax aqui Minha ult foi ruim mano Na real O meu E no cara Foi ruim Tá ligado Como o meu E no Jax foi ruim E eu não tinha Eu tava sem o bagulhinho Foi paia Tá ligado Tipo Eu tinha que ter puxado A alma do Jax Com certeza E ultado na alma do Jax Tá ligado Como eu errei O posto na alma do Jax Foi paia Aí tipo Desandou a play Quem que pegou o Just Down Em cima de mim Deixa eu ver Ou eu não deixei o Just Down agora Ah eu não deixei o Just Down agora Tá ótimo então Tá suave De boas Vamos lá De novo pra play do bot Nesse jogo galera É o seguinte tá Se eu andar com o meu time Não é tão bom Porque tipo Na teoria É que o meu time Não tem front Tá ligado Mas tipo Qual o problema Na teoria Se eu andar com o meu time Não é tão bom Por que Não é nem porque eu perco O efeito do meu item Digamos que eu não tenha O quebra cascos Se eu andar com o meu time Eu não consigo ficar Num spot adequado Pra eu ficar Spawnando os tentáculos Porque a gente vai ter que entrar E sair dos terrenos Tá ligado Tipo A gente não vai ficar parado Entre as torres dos caras Por exemplo Esperando que eles Deem engage na gente Entendeu Aí a gente vai ficar entrando E saindo dos terrenos Assim Então não é uma parada tão legal Por exemplo Eu não vou dar que perder agora não Eles não tão Nem chegando perto do barão Tá suave Só segurar os T2 do mid aí Se os caras vierem pro bot Aqui de novo Aí sabo em todos Os 7 eu tô no bot Tá ligado Também tinha em CC Naquela hora lá Agora andava pra cima Que eu vou irritar Na torre daqui dos caras Eu vou spawnar o tentáculo Beleza Vou ficar perto do teu Agora eu vou demolir Nice Eu só vou andar pra frente Próximo tentáculo Em 4 segundos Ó o Nosh Chegando atrás de mim Ok Ó Minha ultimate Eu usei ela aqui Pra cancelar o sense do ultrinal Tá vendo Caraca Eu dei um dano legal mano 3 foram bots mano A gente só faz barão Mano Se eu tivesse meus itenzinhos prontos Ai meu Deus Tá bem de boa Barão nosso Shutdown na Kaiça ainda Não foi? Ou não? Não apareceu no chat Então não foi Não? Não foi shutdown? Mas ela morreu Tá bom ó Perfeito véi E foram 3 caras bot de novo mano Foi ó Ult do 7 Ult do Nautilus Ult do Jax Tranquilo Não sei se alguém flechou Muita confusão Muita treta Mas tá safe Ah Cara aqui Eu posso fazer placa mano Placa que não é ruim na real Ou placa ou isso Eu tô mais inclinado pra fazer titânica Sendo sincero Guys É o seguinte tá Não importa eu ficar morrendo agora Nesse ponto do jogo Sendo sincero mano Por quê? Porque eu ficar morrendo agora Nesse ponto do jogo Não muda nada Pra ser sincero Nada mesmo Eu vou dar TP aqui inclusive Que se dane Não ligou Não ligou Esse dragão que vai ser nosso Ah mas é das nuvens da Rekith Channel E daí meu cria E daí Dragão é dragão Pô Nunca tinha ensinado isso na escola do LoL não velho Sabuga 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 Agora gold Ah Vem dar pouco Tanto de paz Vamos levar esses dois aqui do mid Vamos aqui Vamos aqui Vamos levar esses dois aqui junto Vambora Vamos dar uma mãozinha em todo mundo junto E a gente leva esses dois aqui do mid O cara é o último dos caras Oh Oi Kaisa Ela vai ser sabugada ali Olha o Nautilus Oi Nautilus Suave meu cria Toma a passiva também Vai ter que flechar E eu flecho junto Não ligo Pimba Pimba Olha a Kaisa Ele sendo sabugada também Pimba Já matei um aqui também Pimba Legal Já vem pra caçar uma também aqui então Então toma Sete morreu Kais Pelo amor de Deus Mano Isso daqui São muitas lives do I.O. assistidas Tá Para Para Eu sei o potencial desse champion daqui Mais do que ninguém E eu nem usei meu anatema inclusive Só fechei o item Engraçado É GG Que é full game Se não for game A gente dá um trollzinho aqui Mas não é game dos caras não Tá ligado Tá suave Vou tankar logo a torre Pra ser mais O que que é isso Tô tankando muito a torre agora Calma aí Só levar ali Ai meu time não tá focando a torre Nice Sabe o gamo nautilus ali já Vou usar os Vamos tentar limpar o I.V. aqui agora Mano Caralho A kinder Ela foi embora Bem que ela tava low life Tá ligado Mas mano Se eu tivesse Ultimis da fight Meu Deus Ó Se eu tivesse Ultimis da fight Titânica Esse Eu tinha acabado aqui agora Mano Porque eu tava sentindo Que o high life tava vindo Tá ligado Me faltou um pouquinho de dano Se eu não me engano Ou a placa Cargolítica Pra ficar um pouco mais tank Resistir um pouco mais Mas tá suave E faltou também Usar anatema Olha o dano da Kais Que me deu Mano Porque eu não sei anatema Até agora Eu sou muito troll Mas olha só Pasmem Eu acabei de fechar um item Que me deu mais HP Eu tinha 4100 de vida Se eu não me engano E mesmo assim Eu ainda tanquei 6200 Isso Eu tanquei 6200 Em 15 segundos Só de fight Tá ligado Então isso não conta O que eu tanquei aqui atrás Relay E tanquei aqui em cima de novo Então Só nessa fight aqui Essas duas Eu devo ter tankado Pelo menos uns 15k de dano Bizarro né Esse tempo é muito esquisito Vou Vou Puxar Puxar Bot Joguem Mid aí Volt up Sei lá Esperem Chegar 30 Bot Aí Vocês fazem O jogo de vocês Vão gastar Muito em mim Pô Se quer que essa apareça no mapa Agora eu vou usar o anatema Logo nela Pra não perder tempo E esse anatema Tem que ser nela Tá Pelo que eu falei antes Ela é o único boneco Deu mágico de lá Mano Não faz sentido eu gastar Em outro champion Apareceu Boa Nice 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 Ó Eu falei pro meu time É só esperar Não consegui Se eu faço isso aqui Eu acho que ele Ele tá muito slow Tá ligado Chegando lá Ah meu time já tá ganhando tudo Tá safe demais Ah é verdade né Eu esqueci de continuar explicando A build da Ilaoi Principalmente Cara De Ilaoi Você não precisa Tipo muito ter Ter item de dano Tá Você pode tranquilamente Fazer item de tanque Tipo Como eu disse antes As suas skills não escalam muito Com dano O teu scaling do Q Não é muita coisa Tá ligado Eu dou tipo Sem de dano físico adicional Pela passeio do meu Q Mas tipo Isso não é muita coisa Tá ligado Não era tipo assim Muito útil não Nossa Meu ult foi ruim Eu podia ter usado Minha ult Pra parar o dash Do cara Mas tá bom A adversão do cara Foi me dar insec Mas ele tomou gap top Não ligo É tipo Você ficar Se fazer item de tanque Se você quiser Tá ligado Eu gosto muito Saber de fazer tanque E aí você Mano Sabe com os caras Side mano É muito seu A não ser que tenha algum champion Muito chato Que te complique muito Mas tipo Vocês viram Eu fightei 3 vezes na side Eu tava full tanque E eu tava fazendo um item Que nem era pros caras Da minha side Que era o anatema E tava segurando 3 caras Tomando full CC Pra cacete Não sei o que E tava conseguindo resistir bastante Então Isso é um bagulho Muito positivo Tá ligado De laoi no geral Cara Eu acho que você pode Fazer um mix De itens AD E de tanque Tá ligado Eu acho que você pode Tranquilamente Por exemplo Fazer manopla E você pode fazer Talvez uma esterac Uma dança da morte Dança da morte É muito quente mano Pra você Mas você pode fazer Tipo esterac Dança da morte E você mistura isso Com item de tanque Com uma torna e meio Com uma gargolítica Tá ligado Com coisa do tipo Pra você ficar resistindo Cada vez mais Nesse jogo daqui Como eu falei O anatema Era muito importante Pra eu parar a Kaiça O dano da Kaiça E se eu tivesse usado O anatema Naquela faixa Na base deles Eu tinha ganho o jogo Porque eu tava Mano Durei muito tempo Sozinho Dentro da ulti da Kindred Eu quase matei 3 bonecos Eu acho Sei lá mano E a Kaiça Só tipo Me deu É Aquele dano todo Lá e resistiu Tanto assim Mano Porque eu não tinha Colocado o anatema Nela Senão eu tinha tomado Mais nerf ainda E tinha sido Mano Ferradíssima Tá ligado Fora que a manopla É um ótimo item Pra Ilaoi Porque você vai querer Dar W no cara Ou no eco dele Ou nele mesmo Se você dar W nele Você vai conseguir Procar um dano bônus E você proca slow Se você dá W no eco Do cara Você também proca o dano bônus Tá ligado O slow tanto faz Mas você proca o dano bônus Que é uma parada muito boa Então itens É então tipo Ilaoi De ruptor Ou de manopla Funcionou muito bem Talvez esse jogo daqui Até fosse ruptor Mas eu vou perder Essa oportunidade De fazer full armadura Contra um time Que tem 3 bonecos Que são full AD Sendo que ele sim Era decai Tá maluco Eu poderia ter feito Chojin mano Pensando agora Porque meu W Já tinha reto Coldal reduzido Na ult Talvez fosse a possibilidade Também Mas a build da Ilaoi Gira basicamente Em torno disso Você pode fazer ruptor Ou manopla Esse jogo daqui A gente tava contra full Dano físico Então manopla era muito bom Se eu tivesse Contra uma P top Talvez ruptor Um serviço melhor Acho que Trinit É bem inviável Pra ela Ao meu ver Pelo menos Acho que ela não Usufrui tão bem Assim do path Da Trinit Nesse jogo daqui Por exemplo Eu poderia ter feito Cutelo também Mais rápido E eu acho que Quebraria muito Tipo a gameplay Do Jax e do Nautilus Tá ligado Acho que se eu tivesse Cutelo na verdade Ao invés do Anatema É Na side Eu provavelmente Teria matado todo mundo Naqueles 1v3 Porque O Jax fica mais tanque Então é bem pertinente Contra a gente Já que eu não tinha armor pen E o Nautilus Também é a builda tanque Então é bem pertinente Contra a gente Vamos ver Eu dei 37k de dano Foi o maior dano do jogo Disparado Olha o dano do meu time Muito podre né Deixa eu ver aqui o negócio O dano que a gente Tancou mano Dano recebido 38k de dano Deixa eu ver Cura É a gente não curou tanto né Foi 10k vai Mas foi legal ainda Foi bem legal E o dano auto mitigado Foi 43k mano Só quem auto mitigou Mais dano que eu Foi o Nautilus Porque provavelmente Ele ficou Tancando bastante coisa Em gold Eu fiquei top gold também Foi um jogo bem legal Então Eu tentei abordar Da melhor forma possível Se você gostou do video Deixa o gostei Se inscreve no canal Ativa o sininho Abraço Até a próxima Valeu E falou Tamo junto demais Até nós Até a noite Vamos lá.